Daí vocês combinaram o soco, ele achou que era pessoal e que ele tinha pagado de qualquer jeito. Não, no início do programa ele já virou pessoal. Porque eu inventei aquele lance de ter uma equipe minha, né? Lembro, lembro. Ele inventou a equipe dele, só que ele chamou o bodybuilder. Só que ele não é do bodybuilder, ele não conhece ninguém. Hoje em dia ele conhece, mas na época ele não conhecia. Então todos os bodybuilder da equipe dele eram amigos meus. Caralho, velho. Então eu tava no camarim ouvindo ele falar que queria me matar. Aí, Léo, qual que é essa brisa? O programa não é brincadeira? É porque o pânico... Caralho. É tipo... Era sério, era disputa. Quem carregava mais não tinha... É, mas não é pra ninguém matar ninguém. Mas no pânico tinha essa nóia que você nunca sabia, nem a gente. O público precisa saber disso. Nem às vezes a gente sabia muito. Nem às vezes a gente. Não, mas assim... Né, Bolo? Tô errado? Tá certo. Confundia mesmo. No caso do meu, eu sabia que era uma competição. Quem puxa mais forte, quem tem mais força. Você não vai dar um soco com toda a sua força na cara de alguém. Mas é o meu amigo. Inclusive eu que levei o bambam pra lá. Porque o pânico começou comigo lá contra o Lapela. Isso, isso. E aí perguntaram... Contra o Lapela, isso mesmo. A gente tem que fazer, trazer alguém agora do teu porte pra gente esticar esse programa. Porque ele ia acabar. Quando você entrou, o bagulho explodiu. Vamos esticar isso. Agora vamos trazer um desafiante do seu porte. E eu tinha acabado de ajudar o bambam a lançar o canal dele no YouTube. Que ele me pediu ajuda e eu fui lá ajudar ele. Mas que loucura, velho. E o cara vai e quer matar o outro. Mais uma pernadinha. Mais uma pernadinha. Eu falei, vamos levar o bambam. O bambam vai ser top, cara. Já trabalha com TV e tal. Vai ser porra louca. Vai ser... Todo mundo conhece. Exato. Que ajuda, né? Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom pra caralho. Só que pra mim não. É aquele que ele me matou na porrada ali. Aí ficou me xingando, falando mal de mim. Nos corredores do backstage, passava tipo me encalhando. Eu falei, ué, que isso, cara. E aí, bambam, beleza? Não. E o caralho, vai se foder, não sei o que. E o que é isso, cara? Ele bolou o estilo daquele maluco do FC. Como é que é o nome daquele? Ele entrou no personagem ali. Aquele irlandês lá. Como é que é o nome daquele maluco? O Mcgregor? É, ele bolou o Mcgregor, que acho que devia estar em alta ali no momento. Ele bolou o Mcgregor. Não, nem tinha Mcgregor, nada. Não tinha Mcgregor, não. Eu acho que teve um pouco de orgulho, tipo assim. Ele deu uma viajada. Ele ser mais velho, ele já ter feito boxe, ele tentou ser boxeador também. Pugilista. Mas pode ser também que ele viu que você também estava num momento do caralho também de botar ali o carro do lado, né? É, de falar, eu sou melhor. Vou surfar tua onda. Só que eu conversei com ele, eu falei, cara, isso aqui é um programa. Mas então, o que eu estou dizendo, cara? Eu e você, a gente é amigo. Vamos fazer um bagulho da melhor forma. Vamos disputar? Vamos, mas mano, se eu ganhar ou se eu perder, tanto faz. O bagulho é o processo aqui, a mídia que isso vai causar. Os dois vão crescer. Não tem, eu não me importo se eu perder pra tu, tá ligado? Tipo, dane-se. É uma brincadeira a parada. Eu não tenho muito espírito competitivo. Eu lembro que ficou seríssimo. E ele ficou naquela ponte. Não queria cruzar comigo no... Nos corredores, né? Nos corredores. Falei, caralho, loucura. Mas passou. Na verdade, eu briguei com ele mais depois do pânico. É mesmo? Depois ainda? É, porque passou o pânico. Eu falei assim, beleza. Ele subiu pra cabeça lá os programas e tal, fez as merda dele. Mas, pô, foi no programa, né? Acabou, passou, foda-se. Mas aquela porrada lá, tudo ficou zoado. Fiquei, eu fui pro hospital depois lá, fazer exame lá. Mas também, né, mesmo? Eu perdi a memória daquele dia, eu acho que foi assim, foi bem aqui. Você lembra como... Não lembro. Não, não lembro que fizeram com você. Depois? Não? Do meio dedo do dia? Não lembro? Fica da puta. Então, não vou te contar. Nem vamos contar, né, bro? Não fala do fio terra. Não vamos falar do... Não, vamos contar o que aconteceu. E aí, depois, ele deu entrevistas em outros locais e continuou me botando a ponta de lixo, de me esculachando. Eu falei, ué... O que ele tá acontecendo, né, cara? Já passou o programa, porra. Já acabou, hein? Não tem mais, relaxa. Aí liguei pra ele, ele me esculachou, queria me bater. É mesmo? É o que isso, cara? Tá maluco. Aí eu falei, mano, não fala mais do meu nome, então. Senão eu vou ter que processar. Acabou. É, e acabou mesmo, né? Porque acho que ele precisava disso pra sobreviver, de repente, né? Porque ele queria entrar na porrada comigo. Aí a parada dele era essa. Ah, ele queria uma luta. É, eu falei, mano... Mas que loucura, velho. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, velho. A gente fez um bagulho maneiro, chegamos juntos. Para de coisa brisa errada. Deu um pute-bope, é? Ah, eu vou te pegar. Eu falei, então tá, mano. Cara, que isso, cara. Você quer o endereço? Tô aqui. Endereço tal. Cola aí, pô, me pega. Eu não sabia dessa, não, porra. Eu vou contar uma parada aqui pra você. Se você vier, eu já vou ligar pro meu advogado aqui, acabou. Caralho. Mandou benzaço.